Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje venho aqui estar falando com vocês sobre esse jogo maravilhoso, perfeito que aconteceu na Copinha aí, segundo jogo da Copinha, onde o Fluminense aplicou uma goleada de 6x0 em cima do time Imperatriz lá do Maranhão. Com esse resultado o Fluminense já está classificado aí para a próxima fase da Copinha e é claro que é sempre muito bom a gente ver aí uma chuva de gols do nosso time, então vou estar trazendo aqui para vocês os lances do jogo, vou estar falando aí sobre tudo que aconteceu na partida. Você que gosta desse conteúdo aqui no canal, quer que eu continue trazendo na Copinha, nos próximos jogos, não esqueça de avaliar esse vídeo aqui, deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e já comenta aí embaixo, o vem que tem é os moleque de Xerém porque não tem jeito rapaziada, amassamos 6x0 Fluminense dominando muito a partida, hoje, diferente do último jogo, foi sem sofrimento nenhum. Aos 20 do primeiro tempo a gente já estava ali 3x0, foi coisa linda rapaziada, vocês vão estar vendo aí os lances, vocês vão ver aí que o que eu estou falando não é brincadeira não. Mas antes da gente ir para os lances, eu queria falar com vocês rapidinho sobre o patrocinador desse vídeo, o patrocinador do canal, que é o aplicativo Unfootball. No primeiro link na descrição você pode estar clicando para poder fazer download do aplicativo e por lá você fica por dentro de tudo que acontece no futebol mundial, 100% de graça, diretamente no seu celular. Então se você quer receber notícias aí do nosso Fluminense, de todos os outros times do mundo que você acompanha, não esqueça de clicar no primeiro link, fazer o download, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Enfim rapaziada, cheguei de enrolação, vamos para os melhores momentos, vamos aí mostrar os 6 gols para vocês e o domínio do Fluminense como um todo na partida, para vocês verem como é que foi essa segunda partida na Copinha do Fusão em 2023. Já começam esses melhores momentos com o gol de falta do Arthur, né rapaziada? O Arthur que até então não tinha marcado ainda nessa Copinha, inclusive os 6 gols foram jogadores que não haviam marcado, né? O primeiro gol aí foi o Wagner que fez na última partida e hoje a gente já começa aí com essa batida de falta, com a bola parada muito forte. Vocês vão ver que não vai ser o único gol que a gente consegue vindo de bola parada, né? Logo depois a gente teve esse momento, esse lampejo ali do Imperatriz colocando a bola na trave, mas o Fluminense dominou completamente. Agora no escanteio fez seu 2x0. Esse gol aí foi do Isaac, que inclusive não aproveitou no primeiro jogo as oportunidades, foi o melhor em campo da nossa equipe, mas não aproveitou as oportunidades. Hoje o moleque estava com o cabeceio bem, conseguiu colocar para dentro e o Fluminense avassalador, rapaziada. Foi para cima de qualquer jeito, de todos os jeitos, na verdade. O goleiro deles teve que ter bastante esforço ali, mas não adiantou muita coisa. E aí vem os 3x0 já com 21 minutos do primeiro tempo, muito rápido, né? O Fluminense já tinha praticamente liquidado, né? Se a gente fosse só ficar tocando a bola ali atrás, segurando a partida já estava feito. Esse gol foi feito pelo João Lourenço, com participação novamente do Isaac, dessa vez no passe ali, na assistência para ele, né? Muito boa finalização no cantinho, impossível para o goleiro pegar. O Fluminense, como eu disse, poderia ter só segurado o jogo, mas não foi isso que a gente fez, cara. A gente continuou ali massacrando, continuando para cima. Sofreu esse pênalti que seria aí um provável quarto gol, né? Que a gente iria marcar, mas esse lance especificamente a gente estava impedido, então acabou não rolando. Mas, mano, dominamos completamente, fomos para cima ali, independente do resultado. Eu acho que a maneira certa, na verdade, de você respeitar o adversário é justamente você jogar sério, independente do que esteja acontecendo, né? O Fluminense poderia ficar brincando, poderia ficar ali dribando, tentando fazer alguma coisa para humilhar, mas não. A gente continuou jogando ali como se tivesse 0x0, marcando nossos gols, fazendo o nosso. Esse gol agora do João Neto, né, rapaziada? Apareceu ali na área muito bem, fez uma ótima finalização. Mais uma vez, passe dele, cara, do Isaac. Duas assistências e um gol, tá? Só nesse iniciozinho de jogo, o João Neto entrou no lugar do Luan Brito, que acabou ficando na reserva nesse jogo de hoje. Mas, Luan Brito também participou no segundo tempo. Esse gol aí foi do Gustavo Lobo, que entrou no segundo tempo, atacante ali, super alto, mano. Inclusive, tomei um susto ali com ele. Perto dos outros moleques ali de Xerém, ele é muito mais alto do que todos os outros. Tem até um destaque ali dele na área, conseguiu meter esse gol de cabeça. Teve uma tentativa com o Johnny, pegando na trave. Mais uma vez, o Johnny muito bem no jogo, rapaziada. É um lateral que eu gosto muito. Já vem se destacando a várias copinhas aí. E esse último gol, passe do Arturzinho, né? Que foi quem participou do primeiro gol, quem fez o primeiro gol. Agora deu o passe ali pro Luan Brito, que entrou no segundo tempo, junto com o Gustavo Lobo. E meteu essa finalização, que bate na trave e entra com muita classe, muita qualidade, né, rapaziada? O Luan Brito, apesar de ter começado na reserva, eu acredito que essa opção não seja técnica. O técnico não tenha decidido isso por conta do futebol em si. E sim por conta de algumas negociações ali que estão envolvendo o Luan Brito com o Porto de Portugal. Mas isso é pra um outro vídeo. Hoje a gente veio aqui falar de copinha. E tá aí pra vocês os seis gols dessa vitória elástica do Fluminense. Uma vitória fantástica aí, que nos classifica pra próxima fase. Como eu disse com vocês, se você quer que eu continue trazer esses lances pra vocês, falar um pouco sobre a partida, deixa o seu like. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito, pra não perder os próximos vídeos. Daqui a pouco a gente já tem um Flusão jogando pelo profissional. Mas enquanto isso, vamos cobrindo a copinha por aqui. Valeu rapaziada, tamo junto. Me segue nas redes sociais. A gente se vê na próxima. É nóis!